Se você soubesse o poder das suas palavras, nunca diria algo que não estivesse alinhado com seus desejos mais profundos. Neste vídeo, vamos ajudar você a entender o impacto das suas palavras para que possa começar a mudar a forma como fala consigo mesmo e abrir portas que nem sabia que existiam. Seu subconsciente está controlando tudo e é provável que ao longo dos anos você tenha ouvido que não é bom, bonito ou magro o suficiente. Isso criou uma identidade que agora é toda a sua personalidade e comanda a sua vida. O seu subconsciente é formado por suas memórias, crenças, histórias sobre o mundo, habilidades automáticas, criatividade, entre outros aspectos. Como o seu subconsciente se tornou o que é hoje, o motor que impulsiona sua realidade atual, porque literalmente está criando sua realidade. Tudo o que você vê na sua vida foi criado pelos seus pensamentos, crenças, padrões e reações. Podemos começar a mudar isso. Seus pensamentos criam seus sentimentos, que criam seus comportamentos, que criam seus resultados e tudo isso forma o seu subconsciente. Através da repetição, podemos criar uma identidade completamente nova. Você tem o poder de transformar sua realidade simplesmente mudando suas palavras. Descubra o incrível poder do seu subconsciente. Ele está no comando de tudo, mas o que tem te dito ao longo dos anos. Talvez tenha sussurrado que você não é bom, bonito ou magro o suficiente. No entanto, você conhece o poder das palavras. Preste atenção à sua conversa interna. Observe as reações que suas palavras causam, pois sabe que cada palavra que pronuncia tem um efeito duradouro. Acompanhe-me nesta jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual. Se gosta deste conteúdo e quer explorar mais temas fascinantes, inscreva-se e deixe um comentário com sua opinião. Ela é valiosa e ajuda a enriquecer esta comunidade de buscadores da verdade. Não perca a oportunidade de descobrir mais sobre você e o universo ao seu redor. As palavras, mais do que simples sons, têm um poder intrínseco para moldar nossa mente e se transformar em pensamentos e ações. Por isso, o uso adequado das palavras é crucial para nosso crescimento e sucesso. Neste vídeo, você aprenderá a incrível influência das palavras na nossa realidade e como, ao mudar seu vocabulário para um mais positivo e poderoso, pode transformar sua vida, programar sua mente subconsciente e criar uma vida cheia de sucesso, felicidade e realização. O que expressamos com nossas palavras vai além do mero ato de falar. As palavras criam realidades, pois o que dizemos não só vem de dentro, mas também altera o ambiente ao nosso redor. Cada palavra que pronunciamos se torna uma frequência que perdura no universo. Frequentemente, subestimamos o poder das nossas palavras e seu impacto em nossas vidas. A coerência das nossas palavras reflete nosso estado interno. Na antiguidade, a palavra tinha tanta validade que, às vezes, não era necessário assinar um contrato, o compromisso verbal era suficiente. Infelizmente, muitas pessoas não prestam atenção ao que dizem ao longo do dia. Poucos se importam com como suas palavras moldam sua realidade. Se você passa o dia reclamando de pobreza e dizendo que é indefeso, é isso que está emitindo ao universo e alimentando em sua mente subconsciente. Nossa mente subconsciente não distingue entre o que é benéfico ou prejudicial para nós. Simplesmente manifesta tudo aquilo em que acreditamos e consideramos verdadeiro. Nossas palavras se tornam nossa realidade. A lei da suposição, como explica Neville Lancelot Goddard, é fundamental. Nossas palavras revelam nossas suposições inconscientes. Se prestarmos atenção ao que dizemos, veremos como isso se reflete perfeitamente em nosso mundo. Florence, uma grande mestra mística, disse que se constantemente falamos de fraqueza, manifestaremos mais fraqueza. Se focarmos no desamor, atrairemos mais desamor. Nossa mente subconsciente não consegue discernir por si mesma. Talvez você se pergunte por que, apesar de verbalizar seu desejo de ser feliz, seu subconsciente parece manifestar mais infelicidade. Neville Goddard nos responde com sua famosa citação, Você só manifesta o que é, não o que quer. Isso significa que nossas manifestações refletem nossa identidade e crenças subjacentes. Em vez de dizer, eu gostaria de ser feliz, é mais eficaz afirmar, eu sou feliz e abençoado. Ao fazer isso, você declara sua identidade e estado desejado de felicidade, em vez de focar no que não quer experimentar. Simplesmente pronunciar palavras de abundância e riqueza não será suficiente se não houver um verdadeiro sentimento de gratidão e conexão com o estado de ser da abundância. Quando você realmente sente e se conecta emocionalmente com suas palavras de abundância, experimenta gratidão pelo que tem e se emerge no estado de ser da abundância. Sua forma de falar muda. Você não vai querer reclamar, mas sim expressar ainda mais gratidão. Este mudança interna se refletirá nas suas palavras e atitude em relação à vida. É importante estar consciente do que dizemos ao longo do dia e das palavras com as quais nos relacionamos emocionalmente. Ao monitorar isso, podemos descobrir nossas verdadeiras suposições inconscientes que estão se manifestando em nossas vidas. Florence, em seu livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, enfatiza que a mente subconsciente não tem senso de humor e que as pessoas frequentemente brincam com experiências infelizes. Se nos identificamos com uma piada, mesmo que divertida, estamos impregnando nossa mente subconsciente com essa ideia. É importante lembrar que nenhuma palavra que sentimos volta vazia. Se nos queixamos constantemente, estamos energizando aquilo de que nos queixamos. Essa verdade metafísica destaca a importância de evitar queixas, pois damos poder ao que não desejamos experimentar. Por exemplo, casais infelizes que se concentram na queixa, em vez de na compaixão e no amor, tendem a atrair mais situações de queixa e se tornam ainda mais infelizes. Portanto, é essencial usar palavras mais positivas e conscientes para influenciar nossas experiências e manifestar uma realidade mais favorável. Palavras poderosas e edificantes têm um impacto significativo em nós mesmos e nos outros. É importante reconhecer a sutil diferença entre usar palavras de esperança e palavras que transmitem profunda confiança. Por exemplo, mudar espero ganhar para eu vou ganhar implica maior segurança e certeza no resultado desejado. Da mesma forma, ao trocar vou tentar o meu melhor por eu posso sou brilhante, estamos infundindo maior confiança em nossas habilidades e potencial. Podemos transformar a frase Espero encontrar o amor em Estou rodeado de amor divino e vejo amor em todos. Esta afirmação nos conecta com a presença do amor em nosso ambiente e nos ajuda a sintonizar com uma energia amorosa. Nossas palavras faladas são uma manifestação física e um reflexo do nosso estado de ser. Revelam quem somos e têm um impacto em nossa realidade. Portanto, devemos ter cuidado com o que dizemos, escolhendo palavras que nos empoderem e gerem maior alegria e vitalidade em nossas vidas. Devemos também alinhar nossa conversa interna com a frequência do amor, pois o que falamos internamente se reflete na nossa comunicação externa. Com o tempo, é comum não nos darmos o valor que merecemos. Nos colocamos em segundo plano e minamos nossa autoestima. É então que os não sou capaz ou não posso ecoam em nossas vidas e se tornam realidade. Mas se nos falarmos com amor, geraremos resultados positivos em nossas vidas. Isso implica usar palavras amorosas ao falar sobre nossos desejos e metas em nossa conversa interna. Ao adotar uma atitude de compaixão e amor por nós mesmos e por nossos objetivos, estamos estabelecendo uma base sólida para sua manifestação. Nossas palavras e pensamentos amorosos agem como sementes que plantamos em nossa mente subconsciente e, cedo ou tarde, se materializam na realidade que desejamos. É importante lembrar que nossas palavras não retornam vazias, têm o poder de influenciar nossa experiência e a realidade que criamos. Se prestarmos atenção às conversas das pessoas, podemos notar como suas palavras se manifestam em suas realidades cotidianas. Aqueles que falam constantemente de pobreza e limitações costumam experimentar mais dessas circunstâncias, enquanto os que falam de dinheiro e expansão frequentemente experimentam maior abundância em suas vidas. É importante compreender que não há julgamento em relação a qualquer estado, seja de pobreza ou riqueza. Todas as pessoas, independentemente de sua situação econômica, são essenciais na criação divina. A diferença está nos estados de consciência que ocupam em suas mentes. Isso faz com que pareçam viver em mundos diferentes. No entanto, a chave para mudar a vida está em afinar a conversa interna. Ao mudar nossa conversa interna e começar a falar e viver em um mundo interior diferente, podemos transformar nossa realidade externa. Isso implica mudar nossas crenças e pensamentos limitantes e adotar uma mentalidade mais expansiva e positiva. Ao fazer isso, nossas novas palavras e pensamentos começarão a se manifestar em nossa vida cotidiana. Como disse Hermes Trismegisto, ao homem foi concedido o dom da palavra e da mente, que o faz igual aos imortais. Segundo este ensinamento, nossas palavras são imortais e perduram no universo. Como seres eternos, nossas palavras são como feitiços mágicos que têm um impacto duradouro. Hermes Trismegisto também nos indica que o uso correto da palavra e da mente nos guiará ao reino dos deuses na outra vida. Isso implica que nossas palavras e pensamentos têm influência além da vida física e que devemos ser conscientes de como os utilizamos. Nossas palavras e pensamentos podem gerar bênçãos ou desastres e têm o potencial de impactar tanto nossa realidade coletiva quanto nossas situações pessoais. É essencial despertar o ser imortal dentro de nós e usar sabiamente seus poderes. Isso implica tomar consciência de nossas palavras e pensamentos e usá-los para criar uma realidade mais positiva e benéfica. Se falamos negativamente do mundo ou de nossas circunstâncias pessoais, só pioraremos a situação. Portanto, devemos ser conscientes de como usamos nossas palavras e escolhê-las sabiamente para colher os benefícios a longo prazo. Quando falamos de amor, começamos a vê-lo refletido em todos os lugares, pois nossas palavras e pensamentos criam nossa realidade. Da mesma forma, se falamos de ódio, é isso que encontraremos no mundo, já que nossas palavras têm o poder de influenciar nossa experiência. Precisamos compreender que este mundo é um reflexo do que somos internamente. O reino dos céus não está em um lugar externo, mas dentro de nós. Da mesma forma, o inferno não é um lugar físico, mas um estado mental que criamos com nossas atitudes e pensamentos negativos. Como seres imortais, temos a capacidade de imaginar e manifestar tudo o que desejamos. Ao elevar nossa consciência e compreender a realidade mais profunda que dorme dentro de nós, despertamos o imortal que carregamos dentro. Ao fazer isso, podemos criar um reino dos céus tanto para nós mesmos quanto para os outros neste mundo. Portanto, é crucial pronunciar nossas palavras mágicas com convicção e confiança. Ao fazer isso, estamos manifestando o céu na terra, transformando nossa realidade e a daqueles ao nosso redor. Lembre-se, cada palavra que você pronuncia tem o poder de moldar sua realidade. Inscreva-se para mais dicas e técnicas para manifestar a vida que deseja. Junte-se à nossa comunidade de manifestadores e juntos criamos um mundo cheio de sucesso, felicidade e realização. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.